Parceira, vamos tomar cuidado, esse é o nosso alvo, vamos, avante, e vamos como quem não quer nada, e agora, toma, vamos parceira, vamos parceira, vamos acabar com esse gigantoraptor aqui, nossa, ele é muito grande, cara, de longe não parece que é tão grande assim, meu Deus, mas a gente começou o ataque, temos que terminar, vamos parceira, a gente consegue, essa criatura é grande, mas não é duas, e nós somos dois, toma aqui, toma, 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 isso, vamos lá, a gente acaba com você, vem, isso, está ferido, vamos, vou ferir as pernas, as pernas, é um pouco fraco, meu Deus, nossa, correu, parceira, se a gente for descer, a gente tem que descer com cuidado, melhor não, a gente pode se machucar demais, nossa, olha, ainda tem Denonikos ali embaixo, provavelmente, os Denonikos irão fazer refeição, olha lá, colocou a cabeça entre o espaço das pedras, está se escondendo, nossa, e agora, parceira, o que a gente faz, hein, nossa, ele pulou, nossa, é, pelo visto ali, não dá pra gente, infelizmente, a nossa presa fugiu, vamos procurar por aqui mesmo, uma outra criatura pra caçar, essa primeira, não deu certo, o bicho se jogou no abismo, cara, bom, carne de parasolofa, a gente já está bem enjoado, então vamos procurar uma carne mais desconhecida, provar sabores novos, e afinal, nós precisamos de muita proteína, porque nossos filhos precisam de pais fortes e saudáveis, e logo, logo, eles estarão vindo ao mundo, o nosso ninho está ali em cima, então daqui a pouco, parceira, vamos pra casa, ok, mas agora, vamos explorar mais um pouco, eu quero comida de verdade, eu não quero alimentos mochuruca, não, não demorou muito, parceira, finalmente encontramos outro, então agora, vamos, 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 novamente, como quem não quer nada, e... o bote certeiro! Vamos, vamos, parceira, vamos acabar com esse giganto raptor, vamos, 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 nossa, nossa, toma, toma, isso, nas costas, nas pernas, nas pernas, precisamos alcançar as pernas, isso, por mais que ele é grande, as garras dele não são tão fortes como a de um teresinossauro, se fosse um teresinossauro seria problema pra gente, mas esse giganto raptor é bem tranquilo, nossa, vamos lá, isso, vamos, vamos lá, isso, Parece que ele quer fugir, parceira, vamos, não fuja, não fuja não, que você vai cair, nossa, está me ferindo bastante, parceira, isso, ataque as canelas que eu ataque nas costas, vem, toma, nossa, meu Deus, eu estou muito ferido, Jesus, eu estou ferido demais, parceira, meu Deus, não, 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 eu estou ferido demais, cara, meu Deus, eu estou ferido muito, vai, acaba com ele, vamos terminar de acabar com ele logo, vamos terminar de acabar com ele, Pega ele, parceira, pega ele, pega ele, pega ele, nossa, cara, ele me feriu muitíssimo, extremamente, eu estou a ponto de morrer aqui, vamos lá, parceira, vamos acabar com ele, isso, está quase, está quase, cuidado com o paracetário, conseguimos, nossa, vamos comer, comer porque eu estou exausto, minha bela parceira, Hoje o dia foi muito longo, já me recuperei, a minha recuperação é bem rápida, ainda bem, não é, porque afinal, eu sou um Blue Raptor, e você também, estamos bem saciados, agora é hora de voltarmos para o nosso Nimo, ok? Talvez, os nossos filhotes já estejam quase nascendo, vamos para casa, porque amanhã será um outro dia. Agora sim, lar doce lar, vendo, essa belíssima paisagem. Eu não vejo a hora dos nossos pequenos nascerem, eu quero muito ver o rosto deles, mas agora, vamos dormir. Parceira, finalmente já é dia, hora de levantar. Vamos ver o que temos para hoje, não é? Vamos tentar encontrar um café da manhã delicioso. Olá, vizinho, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Olha só, alguns anquilossauros aqui, mas a gente não vai caçar anquilossauro, né? Por favor. Carne muito dura e casco difícil de quebrar. Vamos começar tomando o nosso banho. Agora sim, de banho tomado, é hora de partirmos. Vamos encontrar alimento de verdade. Carnes nobres, carnes de qualidade. Parasaurolophus, anquilossauros... Não. Doa de coros? Nem pensar. Talvez lá para frente a gente encontre algo melhor. Parceira, tem um ceratopsídeo ali e ele está sozinho. Vamos. É a nossa oportunidade. Nossa, vamos lá parceira. Vamos pegar. Vamos caçar esse sauropod aqui. Ops, esse ceratopsídeo. Vamos lá. Toma cuidado com os chifres. Toma muito cuidado com os chifres. Isso, vamos nessa. A gente vai conseguir. Essa carne será toda nossa. Vamos. Vamos, isso. Não dê chances parceira, não dê chances. Nossa. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. Vamos. Caia. 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 Isso. Vamos lá. Ele vai tumbar, parceira. Ele será o nosso café da manhã. Veja, já a gente está exausto. Você está querendo fugir, ceratopsídeo? Não pode. Não há para onde fugir. Não há para onde correr. Vamos. Está quase. Vem. Toma. Toma. Isso. Isso. Essa carne será toda nossa. Coma. Muito bem, muito bem. Estamos de estômago cheio. Agora, vamos voltar para casa. Vamos cuidar do nosso ninho, nossos filhotes. Porque é o melhor que a gente faz. Logo eles vão nascer. E eu quero estar diante do nascimento. Vamos voltar. Vamos. Olha. Nasceram. Parceira. Os nossos pequeninos. Dois. Dois. Olha só. Nasceram. E se parecem bastante conosco. Muito bem. Então agora, parceira. A partir de hoje. Você vai ficar em casa. Até eles crescerem. Ok? Eu irei sair para caçar. E como eles acabaram de nascer. Provavelmente estão com fome. Então eu vou procurar uma boa carne. E trazer para eles. Ou. É melhor que o regogite. Não é? Afinal. Os dentes deles ainda não estão bem formados. Eu estou indo. Ok, parceira? Eu não pretendo demorar. Porque afinal. Nossos filhotes precisam comer. Para ficar fortes. E saudáveis. Bom. Eu vou descer por aqui mesmo. Pela queda d'água. Não há nenhum problema nisso. Só tenho que tomar cuidado toda vez. Para eu não me estabacar lá embaixo. Aqui é tranquilo. Isso. Agora sim. O que eu vou procurar para os meus filhotes, hein? Uma carne de águia. Seria uma boa. Mas uma carne de tiranossauro. Seria ainda melhor. Mas eu não conseguiria uma carne de tiranossauro com os meus esforços. Eu precisaria de mais. E eu me distanciei do meu grupo de raptors. Então. Impossível caçar um tiranossauro. A menos que eu encontre talvez um filhote de tiranossauro. Mas não. Não seria uma boa ideia. Caçar filhotes. Não é uma atitude muito admirável. É mais para criaturas muito cruéis. É melhor esperar que eles cresçam. Aí sim. A gente caça tendo uma luta digna. Com chances de defesa dos dois lados. Meu Deus. Calma, Deino. Nossa, que susto. Desculpa. Não queria invadir sua casa. Meu Deus. Que susto. Eu levei um susto que foi na minha alma aqui agora. Jesus. Eu vim tão longe. E o que eu encontro são sapos gigantes? Ah, então será isso mesmo. Pelo menos é uma carne macia. Não é sapinho. Opa, peraí. Calma aí. Não pode juntar a ordem em cima de mim, não. Não. Calma aí, sapos. Calma, sapos. Calma. Ah, eu vou devorar todos. Todos, 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 todos. Toma, toma, toma. Eu desvio das suas linduadas sapos. Nossa, esses sapos gigantes. Nojentos. Ah, vamos. Vocês serão comida para os meus filhotes. Meu Deus. Vamos, sapinhos, sapinhos, sapinhos. Vamos nessa. Vem. Isso. Já vou devorar logo esse aqui. Vem cá. Vou devorar logo esse aqui. Vem. Isso. Depois é só recogitar para os meus filhotes. Um já era. Agora faltam os outros. Venham, sapinhos. Venham. É melhor desviar dessas linduadas assim mesmo. Vamos. Isso. Agora vou devorar isso aqui logo. Isso. Agora faltam só três. Ah, sapos, sapos, sapos. É você mesmo. Você vai para o meu estômago, sapinho. Haha. Isso. Vem. Hum, carinha saborosa. Pena que derá de ser recogitada, não é? Mas os meus filhotes vão amar. Isso. Hum, deixa eu terminar aqui. Isso. Agora você será mais fácil. Como são muitos, eu estou bem cheio. Chega torredondo aqui. Eu acho que tem mais algum por aqui. Nossa, esses sapos são até bons guerreiros. Conseguiram me ferir bastante. Cadê o outro? Será que tem mais? Ou será que eu lutei contra todos os que estavam aqui disponíveis? Bom, meus filhos estão com fome. É melhor eu ir para casa. Isso é o melhor que eu tenho a fazer. Vai ser numa grande volta porque eu andei muito. Meu Deus do céu. Opa. Ah, não é nada. Só tem que tomar cuidado agora para eu não ser perseguido por nenhuma criatura estranha. Bom, eu vou por aqui mesmo. Mais tarde eu chego em casa. Está na direção daquele obelhice. É só eu seguir e logo eu estarei lá. É, Paracelolophus, vocês deram sorte, hein? Sorte da gente ter enjoado da sua carne. Porque senão, vocês seriam comida todos os dias. Eu vou andar muito ainda, meu Deus. Não era para eu ter vindo tão longe. Capaz de quando eu chegar em casa, a comida já ter se desgastado em meu estômago. Ali, a passagem. Tem que ficar sempre de olho porque esse cheiro de sapo atrai muito a atenção de águias. E se eu enfrentar águias agora, não seria nada bom. Uh, finalmente cheguei. Olha, minha parceira já me notou. Olá, parceira. Olá, pequenos. E aí, vocês estão todos bem? Filhotes. Abra a boquinha. Papai tem alimento para regurgitar para vocês. Agora sim, parceira. Estão alimentados e dormindo. Descansando muito bem. Agora vamos tirar um descanso também. Porque a gente merece, não é? Filhotes, fiquem aí escondidos atrás desse tronco, tá? Não saiam daí e não pensem em nos ajudar. Queremos agora demonstrar a vocês como os raptos caçam em grupo, ok? Eu e sua mãe vamos atacar aquela criatura ali que está logo atrás. E vocês prestem bem atenção, porque agora isso aqui é uma escola. É a formação de vocês para a fase adulta, certo? Prestem atenção porque a gente vai atacar agora. Não se preocupe, parceira. Ele é grande, mas é um só. Nós somos dois e temos boas habilidades em conjunto. Então agora, venha. Após o meu ataque, você ataca também. Vambora. Vem, encosta, encosta. Porque é hora do ataque. Vamos lá, parceira. Vamos. Esse cachorrão será a nossa refeição. E dos nossos filhotes também, é claro. Nossa, ele é bem ágil. Meu Deus. Ah, não, não. Nossa, vamos lá, parceira. A gente consegue. A gente consegue. Nós já caçamos coisas maiores. Não será esse cachorrão que vai nos abater? Não é seu Andrew Sarkoos. Ah, vamos. Isso. Ele já está cansado. Está cansado de correr? Por que não está mais dando volta, Andrew? Hahaha. Vamos. Isso. Já está ferido. Hahaha. Mas que bela caçada, minha parceira. Olha só o tamanho da nossa presa. Nossos filhotes têm agora comida de sobra. Eu irei chamá-los. Espere aqui. Agora sim, estamos bem alimentados. Família unida, saudável e feliz. Agora sim, nós vamos sobreviver. A nossa jornada continua. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti